Música 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 Eu quero ir embora. Você ficou assustada? Fiquei. O que aconteceu? Você viu? Eu vi, o menino estava queimado. Certo de você? Estava perto de mim, mas eu queria ir embora. Quando eu abri aquela bolha que sai, a nave da Xuxa, estava tudo pegando fogo. Aí foi todo mundo correndo, a Xuxa chamou as crianças ali. A Xuxa chamou as crianças ali. Xuxa chamou as crianças ali.